Fala aí gente, mais um vídeo, e esse vídeo aqui vai ser um pouco mais rápido do que o habitual porque eu consegui fazer uma grande proeza com o Super Saucer Champions 2021 eu consegui baixar um emulador e colocar esse jogo maravilhoso que tem feito o canal crescer demais eu consegui colocar ele no meu computador e essa gameplay que tá passando aí de fundo é exatamente isso gente nesse vídeo eu não vou ensinar nada de especial, não vou nem ensinar, só vou dar um aviso e agradecer porque nós estamos quase batendo aí 300 inscritos e eu já tô preparando os vídeos aí pra essa semana esse vídeo eu vou fazer, eu vou me esforçar ao máximo pra conseguir postar hoje por isso que ele vai ser um pouquinho rápido e só pra avisar vocês que é possível jogar Super Saucer Champions 2021 no computador e se vocês quiserem que eu grave um vídeo falando sobre isso e até mesmo ensinando eu vou fazer e vai ser muito legal então gente, esse foi o aviso muito rápido de hoje até pra agradecer aí porque nós estamos quase batendo a meta desse mês né que eu estabeleci aí de 300 inscritos e muito obrigado gente pelo apoio de vocês porque tem sido muito importante pra vocês que querem um contato mais próximo do canal eu vou deixar o Discord aí na descrição porque o Discord tá muito legal e eu tô aprendendo muitas coisas de Super Saucer Champions com vocês então tamo junto gente obrigado por assistir até aqui e até o próximo vídeo e até o próximo vídeo